Segundo informações, nós verificamos que uma retroescavadeira que estava sendo transportada sobre um dos vagões de um trem, que vinha de Pires do Rio, sentida em Pameri, ela incendiou-se no meio desse trajeto, vindo a atingir mais ou menos uma extensão de 30 quilômetros às margens da linha férrea. Com isso, atingiu várias propriedades, plantações, as palhadas e vegetação, às margens da linha férrea. Meu amigo, para a gente tentar falar, porque às vezes o nosso telespectador não sabe essa linha férrea, qual região exatamente do nosso estado a gente está falando? Quantas cidades teriam sido atingidas ou somente uma região ali? Nós estamos na região sudeste do estado de Goiás, no município, foi atingido o município de Urutai e Ipameri, a zona rural desses dois municípios. O controle a essas chamas, como é que foi feito por vocês exatamente para conseguir evitar a propagação? Bom, nós estamos ainda, continuamos combatendo em várias frentes, com o auxílio da comunidade da companhia do Exército Brasileiro que tem aqui na nossa região e também com o auxílio de todos os produtores rurais da região que tiveram suas propriedades atingidas. Temos o auxílio também da companhia do Corpo de Bombeiros de Pires do Rio. Então, com isso, nós, em várias frentes, nós continuamos combatendo as chamas até que a gente consiga êxito nessa ocorrência. Meu irmãozinho, então a gente vai continuar acompanhando o trabalho de vocês. Assim que os senhores tiverem uma resposta positiva sobre essas chamas, pode dar um grito aqui que a gente faz questão de noticiais para vocês. Deus abençoe o trabalho de vocês, tá bom?